Chama a atenção perceber isso, porque essas coisas demonstram que Jacó passou por mudanças. E os irmãos então vão agora juntos comigo caminhar por esses versículos, os versículos 16 a 20, os irmãos vão caminhar juntos comigo ao longo desses versículos, vamos olhar para esses versículos, os detalhes desses versículos e vamos perceber nesses versículos esses traços presentes em Jacó. E olhando para esses traços, nós perceberemos quais são os traços de um homem que foi transformado, de um homem que amadureceu, de um homem que depois de 20 anos, teve a sua mente transformada, por conhecer melhor ao Senhor, por passar por experiências diversas de vida, pelo fato de ter Deus se revelado a ele, pelo fato de ter passado pela conversão e pelas mais diversas circunstâncias, então nós veremos que transformações esse homem experimentou e esses versículos mostram isso e nós veremos isso. Nós veremos que Jacó se tornou um homem e aqui a palavra que eu encontrei para descrever isso, para apontar isso, para apontar isso, é a seguinte, Jacó se tornou um homem refreado. O que é um homem refreado? O que significa isso? Um homem refreado. Significa, aponta para um homem que não age de forma afoita, não é um homem que age de maneira impensada. E nós vemos isso nesse texto, e os irmãos verão isso nesse texto, quando eu mostrar isso aos irmãos. É importante também observar, que Jacó se tornou um homem afinado. E o que significa isso? O que significa um homem afinado? Não é que ele se tornou um músico, não é isso? Não é que ele cantava bonito, não é isso? Quando nós dizemos que ele se tornou um homem afinado, isso significa que ele harmonizou, ele afinou a sua vida com aquilo que ele era, e com aquilo que ele tinha recebido de Deus. Ele era um homem que tinha recebido uma promessa de Deus, e ele harmonizou a sua vida com essa realidade. Ele andou de acordo com essa realidade. Ele fez com que a sua vida se ajustasse a essa realidade que era dele. Ele tinha recebido bênçãos e promessas, e ele afinou, ele ajustou, ele harmonizou a sua vida a essa realidade. E nós aprendemos também, no finalzinho, no versículo 20, que ele se tornou um homem agradecido. Aqui nós temos então, as três marcas de um homem que amadureceu. E todo homem maduro tem essas três marcas. Todo cristão maduro tem essas três marcas. Um homem refreado, um homem afinado, um homem agradecido. E aí E aí E aí Obrigado.